E aí galera, beleza? Tito Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Como todos já sabem, eu já fiz um vídeo aqui mostrando no canal que o WhatsApp finalmente liberou os stickers no aplicativo que pra quem não sabe são aqueles emojis de adesivos. Bom, e nesse vídeo o que eu quero te ensinar é como você pode estar utilizando os stickers do Telegram no WhatsApp. Saiba que é bastante simples, qualquer usuário vai conseguir fazer e vai conseguir ter esses adesivos aí personalizados pra você utilizar. Então, confere na tela. Bom pessoal, então a primeira etapa é você baixar os stickers do Telegram que foi disponibilizado na Google Play pra o WhatsApp. Então é uma avaliação de 4,6 como você pode estar vendo. Vamos tocar aqui em abrir, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui estão então pessoal os stickers. Você tocar aqui em mais e já vai estar adicionando esses stickers ao WhatsApp. Só você ir tocando aqui em mais e aí você vai adicionando. É interessante que você pode adicionar apenas um deles ou todos. Eu adicionei todos aqui, tá? E agora vamos lá no WhatsApp pra mostrar pra você. Então no WhatsApp você toca aqui no botão dos emojis. Vai clicar aqui no ícone dos adesivos. E como você pode estar vendo pessoal, aqui já estão os stickers do Telegram que a gente instalou. Olha só que legal. Então é bem fácil, né? E você pode adicionar quantos você quiser. E aí pra enviar é só tocar em um que você já consegue estar enviando e já consegue estar utilizando aí, ó. Por exemplo, esse aqui também é do Telegram, né? Até porque tá aqui, ó. Use Telegram. E são bem legais, bem diferentes. Com certeza seus amigos vão curtir. E é isso que eu queria apresentar pra vocês nesse vídeo. Uma dica fácil, uma dica rápida pra você estar utilizando aí os stickers do Telegram no WhatsApp. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, eu quero pedir que você possa deixar o seu gostei aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se possível, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente liberar um vídeo novo, você vai ser notificado primeiro. Bom, também confere os vídeos que eu deixo listados na tela. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Tchau, tchau.